Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a As Far As The High aqui no canal do Aka mais comprometido pra vocês comigo. Galera, a Goblins Studio está distribuindo esse jogo e eles entraram em contato comigo e pediram para que eu fizesse um vídeo desse jogo e eles estão patrocinando esse vídeo, tá? Então esse vídeo é patrocinado. Eu vou deixar um link aqui na descrição, se vocês puderem clicar nesse link só pra galera ver que vocês estão vendo esse vídeo através do meu canal, seria muito bacana, ajudaria demais, é só clicar e esperar a página abrir e fechar, não precisa fazer mais nada do que isso, tá galera? Galera, As Far As The High, ele é um roguelike, ele mistura estratégia com jogos em turnos, ele tem um pouquinho de Civilization, ele tem roguelike, vocês vão ver, é difícil pra mim definir. Vou começar a jogar aqui e de cara nós temos que selecionar qual tribo que nós vamos começar. Aqui quanto mais você desce, o que mais difícil fica, tá galera? Então nós vamos começar com a tribo do Oeste, né? A tribo do Norte, Sul, Leste, do Oeste, onde nós começamos com três pupilos, os pupilos são os nossos trabalhadores, nós temos 1.600 de comida e nós começamos aqui com três trends positivas aleatórias e três trends negativas aleatórias também, tá? Vamos clicar aqui e vamos dar play aqui. Então aqui, galera, já começa toda a parte da estratégia, vocês tem que começar a planejar tudo daqui, tá galera? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, tá? Do que que se trata o jogo? Eu tenho que trilhar esse caminho aqui, de alguma forma, até chegar aqui, tá? Meu objetivo é chegar no DI, esse aqui é o meu objetivo final. Por quê, galera? O mundo ele tá sendo inundado, então eu tenho alguns turnos, cada um desses routes aqui, cada uma dessas ilhazinhas aqui, eu tenho uma certa quantidade de turnos pra ficar com ela, porque o mundo tá sendo inundado, então a água vai chegar aqui depois de alguns turnos. Se eu estiver lá e esses turnos estiverem passados, eu perco o jogo, basicamente. E o único lugar que vai ser salvo, tá? Do grande dilúvio, vai ser aqui no DI, que é o lugar sagrado dos pupilos, tá galera? Então todos esses povos aqui, meio que tratam esse lugar como um lugar sagrado. Então nós começamos aqui nesse lugar, que é o Big Balanced Rout. E por que que ele tem esse nome? Porque simplesmente esse route aqui, ele é grande e ele tem muito recurso, então você tem que aproveitar isso aqui ao máximo. Depois, eu vou indo pra outros routes, que esse aqui, por exemplo, é um Medium Protected Rout, isso aqui já é uma Ancient Forest. Aqui em cima, vocês tem um Canyon, um Canyon, um Canyon, tá? Então cada um desses tipos de routes, eles têm algumas peculiaridades. Pode ser que alguns desses recursos aqui, por exemplo, não tenham nesses routes. Então qual que é a sacada? Primeiro, além de que o que eu vou construir, o que eu vou produzir, depende dos recursos que eu tenho disponíveis, pra passar de um route pro outro, eu também tenho que ter alguns determinados recursos, galera. Então aqui que tá a sacada. Por exemplo, pra vir pra cá, eu vou gastar rações, rações, eu preciso de um cozinheiro pra fazer essas rações, eu preciso de matéria-prima, eu vou gastar spice, que são pimentas, né? Então provavelmente tem isso aqui e aqui, mas se não me engano, nos Canyons você não acha spice. Então você tem que ficar meio que ligado nisso, meio que decorar isso, né? Eu ainda não sei todos, obviamente. E eu vou precisar também de stone, tá, galera? Mas pra vir pra cá, eu já precisaria de um getter nível 2, não é tão difícil de conseguir um getter nível 2, um pouquinho de lã e um pouquinho de minério. E pra vir pra cá eu precisaria de poção, não tenho a mínima ideia como você cria poção, galera, não me lembro menos. Eu preciso de um herbalista nível 2. No geral, antes de você escolher seu caminho, é necessário que você entre no seu lugar, né? Dê uma explorada aqui e veja qual caminho que você consegue seguir, tá? Tô fechando isso aqui porque simplesmente a gente não precisa ver isso. E galera, isso aqui é a nossa caravana, é o nosso APA, nós carregamos tudo nele. Os meus pupilos, eles estão aqui, tá? Você não consegue ver, mas eles estão aí no APA. Ah, e eu meio que faço o settlement com o meu APA, né? É basicamente isso mesmo. E esse lugar aqui é um bom lugar pra se começar, na verdade. Eu tenho um pouquinho de madeira aqui do lado, tem algumas coisas assim. Mas eu gostaria de começar num lugar onde eu tenho mais espaço pra construir e onde eu tenho mais madeira também. Então, vamos andar aqui um pouquinho. Aqui será que é pedra? O que será que é aqui, né? Eu preciso explorar um pouquinho, galera. Aqui eu tenho um outro lugar pra fazer settlement. Eu poderia fazer settlement aqui também. Eu vou... Eu vou fazer settlement aqui. Vamos fazer settlement aqui. Não tem problema não. Porque eu tenho madeira aqui perto, querendo ou não. Tem um pouquinho de madeira aqui perto. Eu tenho alguns espaços aqui e tudo mais. Então, antes de mais nada, vamos conhecer nossos pupilos, galera. Eu tenho aqui o gompo. Prisamente... Eu posso tirar o nome dele. Esse aqui é o senhor Fábio Siqueira. Esse aqui é o senhor Gustavo. Hello there! E esse aqui é o senhor com a ferreira. Pronto. É isso. Muito bom. Eu não sabia que dava pra mudar o nome. Tô descobrindo coisas novas o tempo todo aqui, galera. Então, o Fábio Siqueira aqui, por exemplo, ele... Ele tem a Tread Hardworking, tá? Então, ele não pode fazer nada, a não ser que ele for trabalhar. Basicamente, eu não consigo fazer com que ele se mova, tá, galera? Eu não consigo clicar aqui, ó. Tá vendo? Ele não consegue. Contudo, a Tread positiva dele é que ele ganha 20% a mais de experiência se ele estiver fazendo Harvest. O que é muito interessante, tá? Contudo, eu vou mandar ele... Vou mandar ele coletar frutas, eu acho. Eu não achei... Eu não achei esse Spice... Ah, Spice tá aqui, ok. Então, na verdade, eu vou mandar você coletar esses Spice por enquanto. A Spice precisa da coisa, é verdade. A Spice precisa de uma dispensa pra gente guardar. Coleta Pepkins aí. Esse cara aqui, de novo, mesma coisa, né? Seu tal, dá um 20% a mais de experiência quando ele tá coletando. Mas ele tem 30 a menos de Hit Points. Não tem problema, eu vou coletar madeira, que madeira vai ser uma coisa necessária. E você? Você é devagar, você ganha um Movimento Point a menos. Mas você é rápido. Então, você demora um turno a menos pra coletar coisas. Isso é bom. Eu preciso explorar. Antes de mais nada. Na verdade, antes de mais nada, eu venho coletar isso aqui. O Pack Animal. Porque, eventualmente, nós vamos precisar disso aqui. Esse animal grande é o jeito de eu expandir, galera. De eu controlar mais pupilos, coisas desse tipo. Vocês vão ver, tá? Mas eu já vou coletar ele aqui. Ele fica até aqui embaixo, esse tipo de recurso. E ele vai ser necessário pra gente. Então, eu já trouxe pra cá. Isso tá maravilhoso. E agora, eu vou meio que andar com você. Se bem que você é slow, né? Isso não é o melhor pra explorar, não. Mas eu já gastei aqui. Você tem dois. Um, dois. Na verdade, você consegue coletar essa madeira aqui, sim. Beleza. Quem que tá coletando madeira? Você. Você tá coletando madeira. Com você, então. Eu vou dar uma exploradinha aqui, rapidinho. Olha o que nós temos pra cá. Mais madeira, mais comida. Vamos ir pra cá, por último. Beleza. Isso aqui é pedra e isso aqui é minério, certo? Beleza. Pedra e minério. Eu vou construir, galera. Eu preciso de mais madeira antes de construir qualquer coisa. Eu tirei justamente de cara da madeira. Eu tirei justamente de cara da madeira. Mandei mal. Eu vou pegar essa madeira aqui. Pegando papkins. E você está pegando madeira em cima também. Ok. Pode pegar madeira aqui. Ele até que coleta rapidinho madeira. O problema é que ele demora muito a entregar, né? É. Você tem que estar do lado do negócio pra valer a pena. Senão não rola. Você venha pegar papkins. Ok. E esse cara que está pegando papkins. Venha pegar madeira. E você venha pegar madeira aqui em cima. Deixa ele entregar. Perfeito. Agora eu já tenho 100 de madeira, galera. Com esse cara aqui, eu vou construir uma carry. Aqui em cima. Porque nós precisamos pegar pedra. O que acontece, galera? Quando eu cliquei aqui pra construir, repara que apareceram duas opções. Uma opção que é 100 de madeira e pronto. E outra opção que leva minério, leva um monte de coisa aqui. Qual que é a enorme diferença, galera? A enorme diferença é o seguinte. Talvez eu devia pegar outras coisas primeiro. A enorme diferença, galera, é o seguinte. Essa opção de cima, ela é uma construção fixa. Essa opção de baixo é uma construção móvel. As construções móveis, você consegue levar com você. É basicamente isso. As construções fixas, não. Antes de pegar isso aqui, tá? Antes de pegar a pedra aqui que eu vou precisar pra me mudar. Eu acho que seria mais interessante pegar outras coisas. Por exemplo, pastoreio. Vamos aqui nos pastoreio. Aqui, pastoreio. Construir um pastoreio normal mesmo. Vou construir aqui em cima. E eu vou colocar ele pra pegar um pouco de lã aqui pra mim. Aqui eu tenho só coisa. E aqui também só coisa. Perfeito. A gente já pegou coisa aqui. Vamos pegar esse negócio aqui. Beleza? Perfeito. Vou pegar um pouco de lã. Porque tudo que eu vou construir, galera, vocês vão ver... Ah, eu também vou precisar de outras coisas aqui que é o cozinheiro, tá? Então, a gente não vai fazer o cozinheiro. Enquanto, vamos pegar esses recursos aqui. Eu quero muito passar de route pra mostrar pra vocês. Vou pegar um pouco de lã, um pouco desse negócio. Tô pegando aquilo ali também, tá ótimo. Deixa essa lã chegar ali. Beleza. Ah, 120 de lã é interessante. Eu vou construir com esse... Não, ainda não. Preciso de uma mina. O que que eu tenho aqui? Ok. Você... Eu quero construir aqui uma mina. Construir... Acho que aqui já depletou. Já. Ok. Perfeito. É com você. Na verdade, você não tá fazendo nada agora, né? Carregou o último, mas você iria pra outro lugar agora pegar madeira, já que essa madeira aqui depletou. Perfeito. Então, você vai construir uma mina aqui. Perfeito. Deixa ele ir lá fazer isso. Beleza. Você... Também tem cem de madeira? Construir, correto? Construir. Você pode continuar pegando isso aqui. Perfeito. Esse cara aqui, quero que ele entregue. Perfeito. Eu gostaria que você viesse pegar isso aqui agora. Beleza. E você... Eu vou precisar construir meu negócio... Minha carry. Pra gente conseguir sair daqui. Não quero construir em cima, porque eu não quero perder nada. Aqui provavelmente já tá acabando isso aqui, né? Acho que seria tudo bem construir aqui, mas eu acho que também seria tudo bem construir ali. Então, ok? Vamos construir nossa carry. Não preciso dela móvel. Aqui. E eu já vou coletar os recursos pra gente sair desse route, tá? No geral, você quer meio que... Aproveitar o máximo possível os recursos do lugar que você está, né, galera? No geral, você quer fazer isso. Perfeito. Legal. Esse cara tá coletando... Opa! Hello there! Pera aí. Apesar de... Fala... Fala com esse cara aqui. E aí? Beleza. Então, a caravana de pupilos que tá passando essa área, eles podem fazer comércio comigo, tá, galera? Então, é uma outra caravana que também tá tentando ir lá pro DI, tentando se saudar e tudo mais, tá? É importante ter isso em mente. Eu posso dar 40 de madeira, 40 de pedra pra eles em troca de 120 de minério. Não é uma troca ruim, tá? Não é uma troca ruim. O Silon, ele pode se juntar à minha tribo, se eu ajudar a tribo dele a atingir o AI, dando 200 de pedra e 200 de minério. Infelizmente, isso eu não consigo fazer. Ele é um Gator Nível 1. Ele é um bom cara. O problema é que eu não tenho 200 de madeira e 200 de pedra, né? Eu não tenho. Ou eu posso pedir pra caravana pra que nós partamos juntos e reduzir os custos da travessia na metade. Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é ótimo, na verdade. CTV de minério é muito bom, mas isso aqui também é muito bom. Eu acho que eu vou com isso aqui. Metade dos recursos é tipo, é insano de bom. Perfeito. Você então pode voltar a pegar esse ore aqui. E por enquanto é isso. Pegou lá, trocou. Pegando os recursos pra mim, perfeito. Eu já tô com 300 lãs aqui, tá vendo, galera? Eu não preciso mais de lãs. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar spice. Como que eu pego spice, galera? Pra pegar spice, eu preciso disso aqui, o dispensary. E dispensary é uma coisa que eu gostaria de carregar lá comigo. Contudo, eu estou vendo aqui, eu não vou ter pontos o suficiente. Venha pegar isso aqui agora. Deixa eu ver se é importante pra gente. Oh, crapper, ele não consegue chegar aqui na madeira a tempo. Venha pegar aqui. Então, acho que aqui vai ser um pouco melhor. É, ele chega lá a tempo. Bem melhor pegar o recurso. Beleza. 100 de madeira. Legal. E eu preciso coletar spice. Vamos aqui na dispensary. E agora eu consigo coletar spicers. Onde estão os spicers mesmo? Eles nem me lembram. Aqui? Não. Dispensary aqui eu posso deletar ele. Não tem problema. Não posso construir montanhas. Cadê? Cadê, galera? Eu tinha acabado de ver. Ah, tá aqui. Eu construí aqui em cima. Não tem por que eu não fazer isso. Dispensary. Eu quero ela móvel. Dispensary vai ser extremamente útil pra gente. Beleza. E você agora vem coletar isso aqui. Tô gastando muita comida. Isso é um problema. Né? Essas frutinhas que eu peguei, elas também servem como comida, tá, galera? Comida é uma coisa que vocês vão ver que é extremamente importante pra gente. Tem bastante minério. Tem bastante pedra. Coletar mais um pouco de pedra aqui. Eu acho que isso tá ok. Acho que é você que tá coletando pedra, né? Exatamente. Então isso aqui eu posso destruir. Perfeito. Eu gostaria também, talvez, de ter um Harvest Hut. Posso construir um móvel? Maybe. Talvez uma salmium móvel também não seria ruim. Na verdade, uma salmium móvel seria bem interessante. Vou colocar ela aqui. Não construí. Pera. Não construí em sério. Mano. Aqui. Beleza. Esse cara aqui não tá carregando nada. Eu gostaria que ele viesse pra cá coletar isso. E você, eu gostaria que viesse pra coletar frutas aqui. Beleza. Ah, eu preciso das rações. Uau, eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido que não adianta pegar só aquilo ali. Eu preciso de rações também. O que você tá pegando mesmo? Você tá pegando as Spiceries. E você vai pegar madeira. Ok. Deixa essas coisas acontecerem um pouco. O problema é que sem rações... Isso é um problema. Tá. Galera, eu vou precisar urgentemente de uma Cook House. É a Cook House? Ou a Bakery? Acho que é a Cook House. Eu consigo transformar... Eu consigo transformar... Exatamente. Eu vou usar... Eu vou usar... Eu vou usar Pepkins e vou usar Spiceries pra transformar em comida. Exatamente isso. Mas eu preciso de um pouco mais de madeira. De madeira ali acontecer. Perfeito. Então, agora com você, eu quero construir exatamente uma Cook House. Construir uma Portátil também. Isso é importante pra gente. Nós vamos cozinhar um pouquinho. Eu deveria ter olhado o que aconteceu ali. Esses eventos a gente tem que prestar muita atenção. Então, você. Eu consigo transformar. Oh. Crap. Não era isso. Pacota aí. Vai. Crap. 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 Não era isso. Spiritual Feast. Os Gatherers vão ficar mais felizes. Perfeito. Ganhar mais experiência. Não era aquilo, galera. Eu preciso... Não é a Cook House. É a Bakery. É a Bakery. Preciso da Bakery. Agora sim. Vou transformar isso em coisa. Perfeito. É. Então, tem alguém ali pegando as frutinhas. E você agora tá pegando e fazendo rações. Beleza. Vou ficar aqui um pouquinho. Fogo onde? Ah, fala sério. Vamos pacotar então, né? Beleza. Aqui era uma salmio. Continuar pegando salmio não seria ruim. Mas eu poderia pegar alguns Spicers aqui também. Minério. Pra onde eu vou mesmo? Vamos olhar, né, galera? Aqui. Minion Sand Forest. Depois pra andar pra cá, eu vou precisar exatamente de minério de pedra. É. Eu preciso pegar um pouco mais de minério. Não tem jeito. Vamos vir pra cá. Então, você pode vir pegar esse minério. Vou pegar mais um pouco de minério. Porque senão, no próximo turno, eu posso ter problemas pra atravessar lá, galera. Espiritual fez. Beleza. Ok. Bom evento. Tendo sorte nos eventos. Se você tiver azar nos eventos, galera, também não tem muito que você possa fazer. Fluid. Construções ao redor de lagos vão ter problemas, mas eu não tenho nenhuma construção ao redor de lago aqui, né? Perfeito. Vamos embora. Estou subindo a quantidade de ração que eu tenho. Isso é bom. A gente vai precisar mesmo. Mas eu preciso de... Eu preciso de madeira. Vou fazer um pequeno detalhe. Então, o minério acabou? Não. Então, pera. Venha... Reconstruir a salmio... Aqui. Então, eu fiz. Beleza. Repara que a barrinha tá chegando lá, galera. Tem que tomar cuidado com ela. Beleza. Agora você. Venha pegar essa madeira aqui. Senão, a gente não consegue. O quê? Tanto como se sou móvel, tomou 50 de dano. Oh, crap. Por causa do vento. É. Felizmente, tem esses eventos aí. Tem muito que a gente possa fazer. Você tá pegando aqui, né? Eu tô impressionado porque... Eu meio que não estou conseguindo suprir as minhas coisas aqui. Vou ficar ao máximo. O que é isso? Tempestade em dois turnos. Ok. Hora de empacotar as coisas, né? Vamos empacotar isso aqui. Repack. Perfeito. Vamos empacotar isso aqui. Repack. Perfeito. E hora de a gente mudar, galera. Porque a coisa vai... A coisa vai ficar feia. Simplesmente a coisa vai ficar feia. Eu não tinha outro negócio pra dar repack. Confesso que eu nem me lembro. Mas eu tenho bastante recurso pra levar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que o jogo brilha aqui também. Olha só. Eu quero vir pra cá, certo? Porque eu tinha pensado vir pra cá. Então a gente vai vir pra cá e eu posso carregar algumas coisas, né? Como que eu carrego essas coisas? Eu tenho que clicar aqui e arrastar pra cá. E meio que vira um tetris aqui, galera. Porque cada uma dessas coisas, elas ocupam espaços diferentes, tá vendo? Independentemente da quantidade. Então é importante você ter isso em mente aqui na hora de carregar suas coisas, tá? Você, eu acho que é pequenininho. E ainda tem as construções. Oh, crap. Eu não vou conseguir carregar tudo nem a pau. Deixa esse negócio aí. Comida. Comida é extremamente importante. Comida eu tenho que levar tudo. Comida é importantíssima, galera. Comida sempre vai fazer falta. E eu não consigo levar tudo, né? Tá. Deixa isso aqui. Aqui. Deixa isso aqui. Aqui. Um pouco de pedra. Madeira é importante. Você pode vir pra cá. As spices ocupam dois, né? Ok. Isso aqui. Galera, eu não vou conseguir levar tudo. Sério. Porque cada uma dessas construções... Olha só. Viu só? Como que eu tiro isso aqui? Vamos tirar de novo. Vamos começar pelas construções. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, galera. Um segundo. Galera. A única coisa que eu consigo levar é isso aqui. Eu não consigo levar mais do que isso. E é uma pena porque... Eu sinceramente acho que a gente tá levando pouca comida. Mas tudo bem porque nós estamos levando também a dispensa. Que é pra pegar a spicery. Estamos levando isso aqui que é pra pegar mais comida, né? Vamos deixar o lugar. Let's go, baby. Sim. Tenho certeza. Então agora eu vim pra cá. Aqui eu só tenho esse caminho, né? Eu vou precisar basicamente de minério e de pedra. Tomara que tenha minério e pedra aqui, né? Pedra tá aqui do lado. Eu não sei se vai ter minério, tá? Talvez seja um ambiente que não tenha minério. Então o que eu deveria fazer é procurar onde eu poderia achar minério aqui. Isso aqui é um bom lugar pra fazer settler, né? Tem as diângulos aqui do lado. Tem pedra. Tem algumas coisas aqui ao redor. E eu preciso urgentemente aqui achar uma comida, né? Aqui eu tenho coisa... Eu tenho peixes aqui do lado. O que não seria ruim. Ah. Aqui eu tenho frutas. Ok. Debaixo dessas florestas aqui eu tenho frutas. Menos mal, então. Então ainda dá pra sobreviver nesse lugar, galera. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem o intuito do jogo. O jogo é muito difícil, galera. Vocês não têm noção. O jogo é muito difícil. Mas vale muito a pena. Eu acho que eu mostrei pra vocês como que funciona lá. A evolução de cada personagem. Eu espero que eu tenha mostrado. Existe uma árvore de evolução de talentos enorme, tá? Conforme você vai subindo nos talentos, você vai especializando cada vez mais seus pupilos. E é importante você fazer isso, porque senão mais pra frente você vai ter muito problema. E galera, é isso. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui nos comentários. Deixe aquele likezão aí. Ah, tá aqui. A árvore que eu falei pra vocês. Posso especializar eles em caçadores, fishers, etc, etc, etc. Se vocês gostaram, deixe aquele like, deixe nos comentários e pedindo por mais episódios. Vai ser um prazer continuar jogando isso aqui pra vocês. O jogo é muito difícil, galera. De verdade. Mas é isso. Aquele abraço do Aki. Até o Aki. Tchau, tchau.